Pra quem ainda não começou o Projeto Verão, já começou, Nath? Eu tô voando, hein, filho? Ontem eu fiz 7 caindo e meio, hein? É... Tem que se atentar quanto à importância de realizar exames médicos antes de fazer as atividades físicas. Você vai conhecer agora exemplos de pessoas que fizeram isso e atualmente colhem bons resultados. A reportagem tá aqui, ó. Pode balançar. Ano novo sempre vem cheio de promessas novas. Virada de ano, como é que tá o planejamento? Já organizei minha rotina. Ano novo, vida nova. E vida como? Vida fitness. Voltar a treinar ou então iniciar a academia é uma das promessas mais comuns em toda virada de ano. Muita gente em busca de saúde e também do tão sonhado corpo perfeito. Essa academia aqui de Governador Valadares funciona 24 horas. E todo mês de janeiro há um aumento de pelo menos 10% no número de inscritos. Percentual esse de pessoas que estão sempre em busca de começar o ano com novos hábitos. Primeiro ponto é a pessoa ter foco, né? E procurar um profissional de educação física para que faça uma avaliação, para que veja realmente como está e que tenha adesão à atividade física no cotidiano, que faça parte da rotina da vida dela. E que se faça a reavaliação para que veja então como estava e onde está chegando, para que possa futuramente atingir o tão sonhado corpo perfeito, a saúde perfeita, enfim. Acho que é por aí. Gadiego é uma dessas pessoas que iniciaram o projeto Verão Fitness depois de uma promessa de fim de ano. O empresário percebeu os resultados e gostou. Foi de 70 para 90 quilos. Agora ele se desdobra entre o trabalho e uma rotina intensa de treinos de alta performance. Foi uma promessa de virada de ano. E como eu estava meio estagnado nessa parte de atividade física, há dois anos atrás eu tomei isso como objetivo e como meta de vida, né? Porque a musculação aqui, a atividade física, não é só estética, mas sim também mental. E o trabalho? Entre as atividades, né? Entre a pós, mais a noite. A vida do seu adenir virou outra depois que a atividade física passou a fazer parte da rotina dele desde 2021. Enquanto o aposentado de 75 anos foca diariamente na musculação e no cardio, a mulher dele, a dona Nilza, capricha no treino funcional. E o casal nem pensa em riscar esse item dos planos de vida. Força, força! Eu incentivo sempre a fazer atividade, porque faz bem a saúde. Faz bem para a mente, para a alma e para o corpo, né? Que é o nome da empresa aqui. E quando pensar em parar? Bom, eu não tenho pretensão de parar, não. O cardiologista explica que a atividade física é importante para a saúde, mas é necessário que a pessoa procure um médico antes de iniciar qualquer prática esportiva que seja, para evitar sustos e complicações. Todo paciente, até que se prove o contrário, tem seus riscos. Só que a gente só vai determinar o risco dele de acordo com a conversa que a gente tiver com o paciente. Então, todos nós somos susceptíveis a ter um infarto do miocárdio, a ter um acidente vascular encefálico, uma arritmia. Então, antes de começar a atividade propriamente dita, o ideal é que a gente vá ao cardiologista, passe as informações e esse cardiologista vai nortear aonde vai iniciar a investigação, para evitar que esses eventos cardiovasculares aconteçam. E, geralmente, em pacientes mais jovens, eles são mais fatais do que em pacientes mais idosos, entendeu? Então, isso que é o risco maior que a gente acha. Muitos pacientes me perguntam, ô, doutor, vou começar a atividade física, qual o melhor horário? De manhã, à tarde ou à noite? Eu sempre falo, ó, o melhor horário que é o que o paciente tem. Mas desde que você comece, primeiro, uma avaliação com o profissional indicado. Porque, mediante isso, o paciente sabendo que ele está bem, após os exames, o melhor horário é o que o paciente tem. Agora, quando o paciente não sabe se ele tem alguma coisa, a maioria dos eventos acontece pela manhã, que é onde tem um pico de um hormônio muito importante no nosso organismo. Então, é sempre o ideal passar no profissional antes de fazer a atividade. Isso é importante, né? Fazer avaliação médica, né? Para não ter aborrecimento nem surpresas, né? Misericórdia.